A CNN conversou com o piloto Rafael Santos, que explicou essa prática de sobrevoar a região em círculos para poder gastar combustível. Vamos ouvir. Esse avião não tem aquelas pontinhas, você vê às vezes saindo querosene, né? Em spray. Esse avião não tem, ele não alija combustível. Então a forma de fazer a redução de peso é você dando volta e gastando esse combustível, para ter um peso confortável, para fazer meu pouso com segurança. Por isso que ele ficou voando mais baixo aquele tempão todo.